Subordinado ao tema Revigorar, o 32º Festival de Artes de Macau apresenta uma seleção de programas e atividades de extensão abrangente de teatro, dança, música e artes visuais. Willy Cao, o pai da dança moderna chinesa, incorpora poemas de Li Bai em dança e música para criar um mundo etéreo de imaginação. Uma produção tão requintada quanto uma prosa poética Eu Sou Uma Lua conta-nos o que vai na mente de seis personagens sobre o luar. A arte transcende os tempos e as fronteiras geográficas. Electra, uma peça clássica da autoria de Sophocles, um dos três mais famosos poetas trágicos da Grécia Antiga, será trazida ao palco do Festival de Artes de Macau. Criada conjuntamente pela artista performativa chinesa Xiao Ke e pelo famoso bailarino e coreógrafo francês Jérôme Bell, esta produção de dança experimental reflete a evolução da dança e da cultura chinesas ao longo dos últimos 40 anos. O Festival de Artes de Macau tem-se empenhado, desde sempre, na promoção do profissionalismo dos grupos artísticos locais. Baseando-se na história da DOCA, Carlos I levará o público a dar largas à imaginação. A dramaturga e encenadora Jenny Mock criou as figuras desaparecidas, procurando analisar a opinião da sociedade sobre o trabalho feminino. Bailarinos de Guangdong, Hong Kong e Macau criaram, em conjunto, mais vasto que o oceano para explorar várias possibilidades físicas. Com base nos nove tons do cantonense, nove paisagens sonoras revelará os altos e baixos da vida cidadina. A caixinha de tesouros da avó convida o público a reviver as memórias com os seus entes queridos. A tradição e a inovação são sempre as forças motrizes da arte. O fantasma de Liaozai reunirá atores veteranos e atores em ascensão dos meios da ópera cantonense local para apresentar a história de amor entre Ning Tsai-chan e o fantasma Nie Xiaoxian. A obra-prima de Wu Xia, A Nova Estolagem Dragão, protagonizada pela talentosa atriz Shi Yong, combina a ópera tradicional e a cultura popular, tornando-se um novo clássico da ópera de Pequim. O cruzeiro de luxo que faz o trajeto de Macau a Ainão está prestes a partir. Devemos embarcar e deixar-nos fascinar pelo património cultural intangível do teatro empatuado. O Festival de Artes de Macau irá proporcionar momentos artísticos a pequenos e graúdos com uma variedade de programas. A peça interativa para famílias Doodle Pop levará o público às maravilhas subaquáticas na Companhia da Pequena Tartaruga. O musical infantil A História de Kong Yi Ji convida o público de todas as idades a olhar o mundo através dos olhos inocentes do pequeno logista. Apresentando diversas atuações por vários grupos artísticos, a mostra de espetáculos ao ar livre incuta a arte na nossa vida cotidiana. Como no dia chinesas e ocidentais hipnotizantes, os concertos permitem-nos ver o mundo em toda a sua riqueza e diversidade, purificando também a nossa vida. A Orquestra de Macau apresentará a romântica História de Amor de Der Rosenkavalier. Uma cantora muito querida na comunidade chinesa em todo o mundo, Lisa Wang apresentará o espetáculo de encerramento do festival em conjunto com a Orquestra Chinesa de Macau. Para além de uma série de espetáculos soberbos, a exposição Imaginação Selvagem – Arte de Tinta Contemporânea em Guangdong, Hong Kong, Macau de 2000 a 2022 mostra ao chão da arte contemporânea a tinta. Várias atividades de extensão terão lugar com o objetivo de proporcionar ao público uma experiência artística abrangente. No programa Projeções Selecionadas de Espetáculos Internacionais serão apresentadas atuações excepcionais, dando oportunidade ao público de relembrar produções internacionais de grande escala no grande ecrã. Farte For You oferece-se para levar várias atuações à sua casa. O público poderá ainda participar noutras atividades do Festival Extra. Os serviços de acessibilidade estão disponíveis para alguns dos programas. Os bilhetes para o 32º Festival de Artes de Macau estarão à venda a partir de 3 de Abril na Bilheteira Online de Macau.